E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer um dos maiores atacados aqui dos Estados Unidos. Então hoje nós estamos aqui na frente do Costco, como vocês podem ver, e hoje eu vou mostrar para vocês o que tem lá dentro do Costco. Tem diversas coisas muito bacanas, uns preços muito acessíveis, e hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona, beleza pessoal? Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês. E já sabe, me segue lá no Instagram, que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Então o Costco, pessoal, é uma rede de atacados que tem aqui nos Estados Unidos, tem diversas coisas lá dentro. Hoje nós vamos conhecer tudo o que tem aí dentro dessa loja. Uma coisa muito importante, pessoal, é que para você poder comprar aqui dentro do Costco, você precisa desse membership, como vocês podem ver aqui. Então esse membership custa exatamente 60 dólares por ano, então é muito baratinho, super recomendo, super vale a pena, beleza pessoal? Então vem comigo. Bom galera, nós já pegamos um carrinho aqui. Galera, para você que precisa de uma mala, dá uma olhada nessa daqui, muito bacana mesmo. Vem até com esse negócio para carregar o seu celular, olha que bacana, na própria mala, muito bacana mesmo. O valor lá em cima vocês podem ver, 99 dólares, muito bacana mesmo. Galera, dá uma olhada no secador de cabelo. Olha esse secador de cabelo aqui, super bacana. Por apenas 99 dólares. Show de bola, né pessoal? Galera, dá uma olhada na maquininha de cabelo também, agora é para homens. Ó, 29,99, essa maquininha é muito bacana aqui, ó, bem profissional galera, ó, show de bola mesmo, hein? Caraca, vem com muitas coisas. Ó, dá uma olhada aqui o barbeador elétrico pessoal, olha só que legal, muito bacana mesmo. Esse barbeador elétrico está 99 dólares também. Esse produto aqui eu acho que é mais para mulheres, né, para fazer depilação. Depilação, 24,99, olha só que bacana, vem com várias coisas, show de bola. Galera, dá uma olhada nesse liquidificador aqui, ó. 69 dólares, super bacana, ó, bem profissional, ó, que é esse daqui, como vocês podem ver, gelo e frutas. Olha só que bacana aqui, ó, essa panela de arroz. Inclusive eu tenho uma lá em casa pessoal, muito bacana mesmo. 109,99, olha só que legal. Muito bacana. Olha que legal essa máquina de café aqui, ó, 169 dólares. E caraca, mano, tem muitas opções aqui, ó. Essa daqui, como vocês podem ver, muito bacana mesmo. Galera, aqui nós achamos um forno micro-ondas, 99 dólares. Caraca, mano, muito barato mesmo. Olha só que legal. E dá para fazer pipoca, essas coisas aqui, meio cozido, salada e até purê de batata. Olha só essa tostadeira elétrica pessoal, que bacana. Sabe aquelas máquinas que você vê nos filmes? É igualzinho, ó, 49 dólares. Olha que legal. Show de bola mesmo. Várias panelas. Cara, umas panelas muito bacanas, olha aqui, ó. Muito bacana mesmo. Antiaderente, como vocês podem ver. Olha só. Por apenas 27 dólares. Olha esse jogo de panela aqui, galera. 199 dólares. Que bonito. Galera, dá uma olhada no tapete. Ó que bacana o tapete, pessoal. Imagina esse tapete na sua casa. Show de bola, né? Ó, 189. Tem esse outro aqui, um pouquinho mais barato também, que custa 129, ó. Aqui tem o tamanho do tapete. Fica muito bacana na sua casa. Galera, vocês não têm noção o tamanho dessa loja. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque eu acho que vocês não entenderam ainda. Olha o tamanho dessa loja, galera. Muito grande mesmo. Como vocês podem ver, ó. Gigantona. Ó, esse fogão vem com exaustor. Mas você pode comprar o exaustor separado, ou fogão separado também. Esse é igualzinho o fogão que eu tenho lá em casa. Ou bem semelhante. 1249,99. E aí vem esse exaustor aqui também. Olha essa geladeira aqui bacana, galera. 1999. Caraca, parece que nem nos filmes. Olha só que legal. Tem um negócio aqui embaixo também, ó. Caraca, galera. Dá pra colocar muita comida aqui dentro. Ó que legal essa máquina de lavar, galera. Show de bola. Vem com várias funções. Essa aqui tá 779. Galera, eu achei várias Heineken aqui. Muito barato mesmo. Olha só que legal. Tem Heineken. Tem essa outra cerveja aqui, que eu não sei de que marca que é. Super barato. Mas ali, ó. A Heineken tá 23,99. E essa outra tá 33,19. Muito bacana mesmo. Aqui você encontra Corona também, galera. Ó, 23,99. E aí o pessoal deve se perguntar. Caraca, mas 23,99 é uma só? Claro que não. É tudo isso aqui, ó. Olha só. 23,99. Muito bacana. Aqui tem a Budweiser também, ó. Como vocês podem ver. 22,39. Todo esse pecão aqui, ó. 36 cerveja. Galera, dá uma olhada no Jack Daniels. Tá vendo esse tantão de Jack Daniels aqui, ó. Meu Deus do céu. R$ 28,99. Muito barato mesmo, galera. Olha só que legal. Sabe aquela vodka Sky que você já viu no Brasil? Aqui tem também, ó. Sky Vodka. Esse tantão de vodka aqui, ó. Gigantão. Por R$ 17,99. Muito bacana mesmo. Esse tantão de Absolute aqui, ó, pessoal. E a Absolute... Tá aqui, ó. R$ 19,99. Caraca, galera. Como que você pode imaginar que tudo isso de Absolute é tão barato assim? Bom, galera. Agora nós chegamos na parte de higiene, pessoal. Dá uma olhada no tantão de papel higiênico. Olha só. É pra não acabar mais. R$ 16,99, galera. Vem tudo isso aqui, ó. São 30 rolos, como vocês podem ver, ó. Muito barato mesmo. Galera, no Brasil é muito comum a gente tomar água da torneira. Que é filtrada, hidratada, tudo beleza. Só que aqui nos Estados Unidos, não. A gente tem o costume de comprar de garrafinha. Dá uma olhada no tanto de água que tem aqui, galera. Meu Deus do céu. E eu vou mostrar pra vocês o valor que vocês vão se surpreender. 40 águas, cada uma 500 ml. E o valor, galera, R$ 2,99. Meu Deus do céu. Galera, agora eu vou mostrar pra vocês quanto que tá o sabão em pó, que na verdade é o sabão líquido aqui nos Estados Unidos. Aqui é mais comum a gente usar o líquido, beleza? Aqui, como vocês podem ver, o mais semelhante ao homo no Brasil seria o Tide aqui nos Estados Unidos. Então vem esse tantão aqui, ó. Meu Deus. 5,91 litros. Meu Deus do céu. Que galãozão. Custa R$ 23,99, galera. Então aqui é muito comum a gente usar sabão líquido. Essa raçãozona aqui, ó, pra cachorro, como vocês podem ver, ó. Gigantona. Tem até um pouquinho aqui, ó. Custa R$ 30,99. Vem 40 libras. 40 libras? Acho que é isso. Vamos lá. Galera, fala pra mim se você gosta de Red Bull. Eu gosto de Red Bull. Eu acho que você gosta de Red Bull também. Dá uma olhada no pack de Red Bull que tá aqui, ó. O pack vem com 24 Red Bulls. Muito barato. Tem o normal e tem o Lite. Vamos se dizer. Custa R$ 34,99. Galera, tudo isso daqui de Red Bull. Meu Deus do céu, galera. Galera, vamos falar de Gatorade agora. Dá uma olhada no pack de Gatorade. Caraca, vem 35 Gatorades. Ó, tem de vários sabores, como vocês podem ver aqui. Tem o menorzinho também, mas vamos falar do maior aqui. R$ 15,99. Vem 35 packs. Caraca, galera. É muito Gatorade mesmo. Esse menorzinho aqui, como vocês podem ver, tá R$ 12,99. E aí ele vem com 28 packs. Então, cara, Gatorade aqui tem um preço muito barato. Galera, agora eu vou falar pra vocês uma coisa que eu gosto muito, que é sorvete. Deixa aqui nos comentários se você também gosta de sorvete. Dá uma olhada nesse sorvete aqui, ó. Esse sorvetão aqui, galera, como vocês podem ver, vem 36 cones de sorvete por R$ 9,59. Caraca, galera. É muito barato mesmo. Meu Deus do céu. Galera, vamos falar de refrigerante agora, que a gente gosta de uma gordice. Não gosta? Eu sei que você gosta, eu também gosto. Vamos falar então da Pepsi. Olha aqui. Esse fardo de 36 Pepsi. 36, viu galera? De latinha. R$ 10,49. É isso mesmo que você tá pensando. Meu Deus, esse valor não existe. Mas aqui existe sim. Tem da Coca-Cola também, galera, ó. 35 latinhas de Coca-Cola, como vocês podem ver. Muitas latinhas de Coca-Cola por R$ 11,79. Meu Deus do céu. É muita Coca-Cola. Tem da Zero também, como vocês podem ver aqui, ó. R$ 11,79 também. Galera, uma coisa que eu gosto muito de passar no pão é Philadelphia Cream Cheese. Dá uma olhada aqui no Philadelphia Cream Cheese. Olha só o tantão de Philadelphia Cream Cheese. Olha só o potão. Meu Deus do céu. É muito Cream Cheese pra passar no pão, galera. R$ 4,39. Meu Deus do céu. Galera, fala pra mim se você é viciado em achocolatado. Eu sou viciado em achocolatado e eu acho que você é também. Aqui, olha só. O Nesquik. Quem que tomava Nesquik no Brasil? Eu tomava. Como vocês podem ver, tá R$ 6,99. Cara, muito barato mesmo. Que legal. E é um potão, como vocês podem ver, ó. Vem 2,61 libras, que é o mesmo que 1,18 quilos. Isso aqui eu gosto bastante, galera. Cereal, como vocês podem ver. E esse daqui, se eu não me engano, parece que vem duas caixas, ó. É, duas caixas de cereais. 3 libras, que é 1,7 quilos. Essa caixa de cereal aqui, galera, como vocês podem ver, tá R$ 6,99. E não é uma, não. É duas, como vocês podem ver. Então aqui, cara, você pode comer muito cereal. Agora, fala pra mim se você é viciado em Nutella. Sim, eu sou viciado em Nutella. Dá uma olhada no tanto de Nutella que tem aqui, ó. Aqui, vocês podem ver, vem 2 potão de Nutella. Cada pote de Nutella vem 950 gramas. E aí, você pode comprar 2 desse potão aqui, ó, por R$ 11,99. Cara, é muita Nutella, tá ligado? Você pode passar Nutella no pão, você pode passar Nutella no bolo, você pode passar Nutella até na cara, se você quiser. E tem gente que até toma banho de Nutella. Galera, e dá uma olhada no nosso carrinho. Já tá bem cheio, já colocamos bastante coisa. E agora eu vou mostrar uma coisa pra você, que é a geração saúde, que é fitness. Eu finjo que sou fitness, mas não sou nada, não. Dá uma olhada nessas saladas aqui, galera. Muito bacana, né? Show de bola. Vem 4 saladas, como vocês podem ver aqui. E tem vários sabores também, ó. Como vocês podem ver. Olha só que legal, galera. Salada. Tem vários tipos de salada aqui, como vocês podem ver. R$ 8,99. Galera, dá uma olhada no suco de laranja. Olha só. Esse galãozão, meu Deus, pesadão. Ai, vem 2. Acho que é por isso. Esse suco de laranja aqui, ó. São um galão, que dá igual a 3.78 litros. É aquilo que eu falei pra vocês. R$ 9,99, como vocês podem ver, ó. Galera, se tem uma coisa que eu gosto bastante, é hot pocket. Dá uma olhada nisso aqui. Olha só. Essa caixona gigantona aqui. R$ 17,00 hot pocket por R$ 10,49. Eu vou até levar um, porque vocês sabem que eu sou gordice, né, galera? Então eu tenho que levar um desse. Olha só que bacana. Esse baconzão aqui, ó, vem com 4 libras. Aí vocês tem que converter aí no Brasil, beleza? Olha só, bacon. R$ 13,99. Sabe aquele famoso waffle que você vê nos filmes? Olha só. Waffle. Muito bom pro breakfast, café da manhã. Custa apenas R$ 9,99. Galera, dá uma olhada no Active aqui, ó. R$ 9,99. Vem esse pack aqui gigantão. R$ 24,00. Caraca, mano. R$ 24,00 que tivias. Olha só. Eu vou até levar um. Meu Deus do céu. R$ 9,99. Galera, a situação tá tão frenética aqui que a gente teve que dividir em dois carrinhos, porque é muita coisa pra comprar, beleza? Então é isso aí. Vai dando bastante like. Cada like que você der é uma ajuda que você me dá pra pagar tudo isso, beleza? É nóis. Galera, uma coisa que eu gosto de levar bastante é café. Como vocês podem ver aqui, ó. O café do Starbucks. Que vem aqueles copinhos, ó. Como vocês podem ver, 60 cápsula, R$ 34,99. É muito café mesmo, galera. Olha que legal. Galera, dá uma olhada na bolacha Oreo. Olha o tantão de bolacha Oreo como vocês podem ver aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, por R$ 8,49. Caraca, galera. Que gostoso. Como vocês podem ver, a loja é bem grande, ó. Bem grande mesmo. Bom, galera. Nós já finalizamos as nossas compras. Como vocês podem ver, dois carrinhos bem cheios. Bem cheios mesmo. E agora nós vamos passar ali na frente do caixa e nós vamos descobrir quanto que deu essas compras, beleza? Vem comigo. Bom, galera. E uma coisa muito bacana também é que com o cartãozinho do Cusco, que vocês podem ver aqui, o Membership, você consegue promoções e descontos, inclusive na gasolina. Então, agora nós vamos abastecer o carro e eu vou mostrar para vocês o quão barato que é. Vem comigo. Bom, galera. Então, aqui como vocês podem ver, é o posto de gasolina do Cusco. Então, para quem tem o Membership do Cusco, como eu mostrei para vocês, você consegue uma opção de desconto aqui muito bacana. Como vocês podem ver, ó, tem vários carros abastecendo aqui também. Primeiro você coloca o cartão do Cusco, como vocês podem ver. Remove. Ok. Insera o seu cartão de pagamento. Como vocês podem ver. Quero o seu recibo? Sim. Você vai remover o pump da gasolina aqui. Aqui com o cartão do Cusco, como vocês podem ver, R$3,39 o galão. Essa é a gasolina regular. E R$3,66, né? Porque a gente arredonda a gasolina premium. Como vocês podem ver aqui, nós mesmos estamos abastecendo. Porque aqui, diferentemente do Brasil, pessoal, você que tem que abastecer. Aqui tem nove galões. Lembrando, galera, que cada galão tem 3.66, 65 litros. Coloca aqui de volta. E vai sair o nosso recibo aqui. Tá aqui o nosso recibo, pessoal. Olha que bacana. Bom, galera, nós já finalizamos as contas aqui. Como você pode ver, o valor deu R$4168. Então, é muita coisa, como vocês podem ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. Se curtir esse vídeo, deixe seu joinha. Compartilhe com os amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.